Como é que é a malta do laço? Olha onde é que a gente anda hoje, no nosso Punto GTI. Vejam lá, só vem eu a espirrar. Já espirra, já espirra. Bem, como vocês sabem, andamos aqui em rodagem, não temos pressão, não podemos fazer muita rotação. Só podemos curtir isto assim, ó. Isto a sair da poda, ou mais uma? A gente já vai curtindo assim. Mas, qual é o tema de hoje? Primeiro, tudo é a fazer quilómetros, não é? Por causa da nossa bela rodagem. E estou a ir resolver problemas eletrónicos. Porque vocês sabem que Fiat Punto, que é Fiat Punto, não é? Com tantos maus-estratos dos donos, há sempre problemas elétricos por resolver. E o meu não é exceção. Nomeadamente, o carro não dá máximos. Aqui falta-me um botão. O botão aqui do ar-condicionado, ele não está carregado, mas eu carrego e ele faz mau contacto. Hora acende, hora não acende. Vou tentar ver o que é que se passa aqui com os espelhos elétricos. Também não estão a mexer. Eu tenho aqui algumas coisas para montar. Tenho aqui esta parte da ventilação, que o meu está aqui um bocadinho partido. E um amigo meu deu-me esta. Aqui nos contatos do teto de abrir e da luz, etc. Falta-me o botão de acender a luz. Está partido. Arranjei este plafonier. É assim que se diz, plafonier. O meu relógio também não funciona. Tenho aqui outro. Pode ser que este funcione. De qualquer maneira ainda me deram aqui outro para peças. Pode ser que dê para peças. E vou tentar montar este alarme que tinha ali. A ver se o carro, a ver se não o afano. Se não o afano. E onde é que eu estou a ir? Estou a ir à HR Garage. Mas não é o Hugo Rosa que vai mexer aqui na parte elétrica, mas sim o David. E agora pergunto a vocês. Está mas o David? Já lá está outra vez. Na alta, o David agora está a experimentar como freelancer. Vai aqui, vai à minha casa, vai à tua, vai à nossa e vai às oficinas. Se vocês tiverem uma oficina que precisem de serviços de eletrónica, ligam ao David, marcam um dia ou hora o problema e ele vai lá e resolve. O que é o que vai acontecer hoje? Ele vai à HR Garage, onde esteve lá a full time, resolveu uns problemas eletrónicos e o Iuro vai aproveitar a boleia e vai lá com o GT e o Fox. Para também resolver uns problemas aqui eletrónicos. Vai, fiquem por aí. Vamos filmar o homem e meter a mão na massa. É sempre um conteúdo bacana, porreiraço. E para a malta ver a evolução do PUNCHETE. Bora lá. Mais um espirro. Só mais um espirro. Olha aqui o túnel. Sai ver essas as espirras? Ih, pã, debaixo do túnel. Ele fica mais fixe. Olha aí. He, hee. Ptsch. Ora, já tem uma saudade de estudos, David. É, bã. Já o tinha. Não vives sem mim. Não, eu estou sempre a perguntar o David, o David. Já não vives sem mim. Amigo David, obrigado mais uma vez. Nada, estamos cá para isso. Vamos aqui resolver problemas... É verdade. ...que os PUNCHETE normalmente têm, que é... Mãos proficidades ao montar cenas. Não, não. Isto não está mal. Vou ser honesto. Não está mal. Tens aqui as coisas do antigamente. Tens aí, já tive a olhar para isso um bocadinho. Tens aí o módulo de vidros. Tens aí o módulo de antena amplificada. Tens o alarme que foi removido. O alarme que já esteve... Cabos do áudio, não é? Já foi amplificado, exatamente. Ele já tem este é que ligação aqui. Esse carro já teve amplificação para as colunas e por aí fora. E foi tudo retirado. Vamos ter um rádio original. E agora a gente tem que ir à pesca a ver o que é realmente... Original, não. Outro rádio. Exatamente, outro rádio. E agora? Ele não dá máximos, tu tiveste a tentar ver do que é que era. Sim, olha. Não chega a alimentação aí à caixa dos fusíveis pela questão dos máximos. Pode ser muita coisa. Ainda não comecei a desmontar. Vou desmontar agora a tentar perceber de onde é que vem esse problema. Só esperemos não ser a manete, não é? Se for é um bocado chata. Se for é um bocado chata de encontrar. O modelo com airbag é sempre mais complicado. Ok, vais começar por onde? Por as luzes, celular-me? Vou começar pelos problemas, sim. Primeiro resolves os problemas. Ah, depois é que vamos aqui a estes plásticoszinhos. Olha, também tem uns piscos da balabuia, estás a ver? E depois é que vamos ali? Sim, vamos começar pelos problemas. Começar pelo mais difícil. Problemas é isto. O problema é isto. Isto aqui é um problema. É um entretenho, é um hobby, meu. É, vais sempre divertir. Ter um puto GT é um hobby. É um hobby, é um hobby. Não é um e-transporte, não, é um hobby. Ganda, desculpa, vá, 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 vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trouxa luzes aqui, não foi? Já temos luzes. Já temos iluminação. Já temos iluminação aí no local. Assente. Tal e qual. Ah, pois é, está aqui. Ah, sim, senhora. É fraquinha, mas está. Sim, assim, assente. É fraquinha, mas está. Troquamos já aqui o relógio. Já temos relógio. Não sei se a malta se lembra. Este era aqui. Era o relógio velho. Estava assim todo queimado. Esta tampa também estava mais velha, com a chave partida. e agora temos aqui uma tampa nova com uma chavinha nova, temos os botões todos, esta também faltava aqui umas teclas botões todos, relógio só falta acertar as horas luzes aqui já funcionam isto aqui estava partido, também já temos o novo e agora estamos no alarme, ainda não, ainda estou a resolver problemas que estavam aqui pendurados tinhas aqui um módulo de vidros, até uma coisa já antiga não funcionava, é pá, para não funcionar mais vale eliminar, tirar não é? é, faz-se a ligação como se fosse a original e fica resolvido dois para amanhã, se lembrares de montar outra, dá para montar outra pronto, mas para já, resolver esta questão aqui, para passar aí para a parte do alarme, pronto, e vamos por isto a cantar, a cantar pelo menos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto